Ele morreu, eu cagava ele, eu acho que não. Ah, eu tô bem aqui. Olha, tem um cara aqui, ó. Cadê de mim? Nossa senhora, quer bater mais longe? A gente achou, foi de camiseta. É, mas... Caralho, eu caí aqui embaixo. Achei que você tinha morrido. Eu achei que eu tinha morrido também, cara. Ah, saí agora, fodeu. Ó. Caralho, que porra, não tem nada. Deixa eu pegar um. Ixi, você já foi, já. Trouxe, bate aí um. E aí, ruxando aqui, ó. Não. Cosa é que mata a areia? De boa? Não, eu vou morrer. Então chega... Morri. Ah, eu vou morrer. Eu tenho um, eu tenho um do baçã. Ah, meu. É o meu lado. Eu vou... É, eu vou apontar aqui, ó. E aí, tá com a garota. Nossa senhora. Ela não consegui... O cara tá com... Mano, esse cara tá meio afombado do que... Os caras aqui vão roubar e não eu tô... Mano, matei outro... Mata aqui pra mim, tô quase morrendo Cadê ele? Cadê ele? Cuidado aí que tem outro Ai, não morreu Ah, não vai atrás desse cara Morreu? E oi que eu morri Não tô vendo nada, pô Também não Ah O cara me combando aqui O cara tá batendo você de trás hoje É? Entra bem da casa pra gente não sair voando Já não tô vendo nada Não Ah, eu dropei a espada, hein Não, peguei de volta Eu morri Não, não consigo ver nada Depois a gente tem que colocar na textura Que daí tira o fogo Ah, eu vou morrer, pô Meu amor Meu mano Parece que já foi O cara vai tirar de qualquer flecha Do lado de trás Filho da puta Eu preciso, eu preciso Ih, acabou Acabou o munição O outro morreu O outro morreu sozinho Dá pra nós descer e tentar subir rápido aqui em cima Tem três caras lutando Tem três caras lutando, velho Eu batei um Sou de pra cima Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem aqui, vem aqui em cima Vem aqui pra cima Você vai morrer Você que tá me batendo, velho Ou os caras estão pegando aqui embaixo Bora, 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 que se eu morrer não já pega o outro O que foi? Não perde você Se matou Se matou, legal que nós ganhamos kill, muito bom Se matou 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 Se matou